Olá pessoal! Olhem para mim! Pá, que lindo! Estamos aqui numa coisa que se chama o pub, para quem não sabe, para aqueles que são assim um bocadinho mais novos. Basicamente nestes sítios as pessoas bebem e não sei o quê e falam. Olá! Olá senhora! Olha! Desapareceu! Knuckles! Knuckles! Olá! Fala-se português, Knuckles! Olá! Olá, meu amigo! Fala-se português! Português, meu amigo! Olá, não da Uganda, meu amigo! Português! Eu não falo português, meu amigo! Mas o que é caso de bem? A ver se encontramos alguém que fala português. What?! Entrei a casa de bem ainda alguém, meu! Deixa eu sair daqui! Ok, vamos aqui em cima a ver se há alguém que está aqui a fazer alguma trapaça ou alguma coisa. Eu ouço vozes mas nem sei de onde é que elas vêm, meu! Estou tipo, ok! Onde estão os portugueses, camaradas? Olá, minha senhora! Por acaso você fala português? Não! Ok, pessoal, agora pensei assim numa coisa um bocadinho diferente. E que tal nós basicamente ímos falar com as pessoas e tentarmos lhes ensinar tipo palavras, por exemplo, as neiras em português ou alguma coisa do género? Vamos ver qual é que é a reação das pessoas. Vamos lá começar com este gaj aqui. Ok, vou falar em inglês, portanto eu vou por legendas. Hey! Hey! Hello! Can we play a little game? Yeah, sure! Would you like a drink? Yeah, later! Ok, so the game is... I'm gonna teach you some words in português, some swear words, and I want you to try to say them, ok? Ok, ok. Ok, basicamente eu concordou comigo. Ok, so the first one is gonna be... Caralho! Caralho! No, no, no! You gotta... You gotta say it ca-ra with r. R-A-Q. No, 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 not r, it's r. R? No, r. R. Yeah, close, ok. Try to say it, caralho. Ok. Caralho. 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 Ok, good one. Caralho. Yeah! Caralho! Merda. I know merda. You know merda? It's like pussy. No, no! No! It's shit man. It means shit. Okay, give me another one. Ok. Next one, next one. It's gonna be by porch because it's a little big. It's gonna be filho. Vou dizer tipo filho da puta Filho da Filho da puta Filho da puta Exato Filho da puta Exato O que significa? Isso significa filho da puta Se você quer dizer O seu filho da puta O seu filho da puta Exato Oh meu Deus, isso é hilarioso Eu amo Outro Outro Ok, vamos lá Lemme lemme think Agora, agora, agora Agora, agora, ele parece uma cunha Ele é um filho da puta Ele é um filho da puta Exato Filho da puta Filho da puta Filho da puta Filho da puta Você é um filho da puta Você é um filho da puta Ei, eu não falo sua língua Sim, eu também Só me dê algumas palavras Você é uneducado Meu amigo Eu trabalho muito, mano Eu tenho meu PC com meu próprio dinheiro O que é você? Deixa-me mais palavras Ok, 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 ok Você quer continuar o jogo? Sim Você está com o jogo Nós podemos tentar um Que é tipo F***-se-se Você quer saber isso? Sim, sim Esse é Vai levar Primeiro é vai O segundo é levar E o terceiro é vai levar Vai levar no Vai levar no Cú Diga-se-se Vai levar no cu Vai levar no cu Exa-se-se-se Exa-se-se-se Vai levar no cu, Oxymiron Eu queria dizer-se-se-se Vai levar no cu O que foi o anterior? Filho da puta O que? O que? Filho da puta Filho da puta Isto aqui estava a ser bem engraçado pessoal O facto de ele estar mesmo ali tipo As pessoas chegam E ele está a dizer Oh filho da puta Eu não sei se vou pôr censura em todas as palavras que eu estou a dizer Mas isto é tão, tão engraçado Porque ele está a mesmo entrar na piada Estão a ver pessoal Ele está a falar tipo com toda a gente E chamar-lhes isto e aquilo E está a ficar mesmo super engraçado Ok, so, is there anything you want to know? How to say like anything? How do I say um... Your mom is a poor Basicamente ele estava a perguntar-me Se eu sei como é que se diz A tua mãe é uma puta E eu vou lhe dizer a ver o que é que ele diz Let's go Você tem que dizer Primeiro é A tua mãe A tua mãe A tua mãe A tua mãe É uma É uma É uma puta A tua mãe é uma puta A tua mãe é uma puta Não, 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 não é It's not a tua mãe é tua puta It's a tua mãe é uma puta A tua mãe é uma puta Do you wanna flip the game? I'll teach you some three words Oh, ok, ok, yeah, 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 totally, man, totally Teach me some Pederast Pederast? Yeah, pederast Pederast, what does that mean? That means, uh, a man can fuck with a man Pederast, hey, boa Oh, já sei dizer uma palavra But what is that language, what is that language? It's Bulgarian Oh, ele tá a falar em búlgaro Ok, 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 can we do something? Can we do something? I just wanna teach you guys something in Portuguese For you guys to say it all together It's funny Não, não, ninguém quer saber português aqui não, valeu a mil Oh, és brasileiro? Logicamente Ai meu Deus, a sério, eu andava aqui a procurar um português, what the fuck, meu Ok, pessoal, espero que tenham gostado aqui do vídeo no VRChat Eu sei que foi a ser um bocadinho diferente Mas foi muito engraçado aquela parte em que nós basicamente estávamos a falar com aquele inglês e estávamos a dizer as neiras E depois já começamos a dizer as neiras também na língua dele E foi mesmo muito engraçado Eu por acaso já não lembro de nenhuma das as neiras que disse Mas isto aqui vai ficar gravado, então vocês vão poder ver Eu sei que este vídeo foi assim um bocadinho mais neca Se calhar eu não devia ter dito tantas as neiras Mas foi engraçado e acho que vocês também acharam engraçado Portanto, e há pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo Se querem mais vídeos como este Não se esqueçam de deixar nos comentários a vossa opinião Como sempre, não se esqueçam de deixar um grande like Subscrevam com notificações e digam para subscrever Perdi este vídeo com todos os vossos amigos Vamos mesmo pôr este vídeo assim em alta Estão a ver em alta E sigam-me nas redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram Os links estão todos na descrição Um abraço E aqui é tudo isso